Caça os prêmios, mas caça os prêmios Ah, eu não fiz nada, pô Eu não fiz nada, pô Olê, olê, vatorô, vatorô Ele foi reto, por isso ele não tá aqui, cara Bora, bora, que a fuga começou, rapaziada, a fuga começou Pega ele Nossa senhora, o vator tava indo atrás Pega ele Bora, 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 rapaziada, bora Música Música Vai, bora, bora Pega ele, Bruce Ele foi reto, Bruce, ele foi reto, confia em mim Confia, pô, confia Se atrapalharam, rapaziada Agora é agora, é agora, é agora, é agora Tem uma viatura vir ainda Tem uma viatura vir ainda Corre, corre Opa Ai Perdeu, perdeu, perdeu Nossa, cara, mas cara foi louca Ai, ai, ai Ai, ai, sai Pegai, senhor pegas, eu Pega ele Leon E eu